DJ Menossi K, o bravo da putaria Atrás ela jogou com o opo, pra frente jogaça-ça-ça-ta Pra frente jogaça-ça-ça-ta Pra frente jogaça-ça-ça-ça-ça-ta Pra frente jogaça-ça-ça-ça-ça-ta Pra trás ela joga o opo, pra trás, atrás, 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 ela joga o opo Você acordou meu pau, agora sustenta Você acordou meu pau, agora sustenta Porroça na toxota, com meu pente de 40 Vou te dar um break e lança a sua piranha safada Depois que você bafar, tu vai dar uma mamada Vai dar uma mamada Vai dar uma mamada Bolinha de gol Bolinha de gol Bolinha de gol DJ Menossi K, o bravo da putaria